Música 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 Você está comendo? Ele está comendo morro? Você está comendo do meu barco. Ele está comendo aqui. Meu irmão. Meu irmão. Você está comendo o meu barco, meu irmão estou comendo5 anos. Você está comendo. Ele está comendo Alas. Ele é comendo todo o seu trabalho. Ele ganhou seguramente. Ele é comendo muito. Sim, eu não vou. É comendo algum do meu barco. Oh, no! Não, 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 não. Agora, vai ficar mais certo Isso é muito assim Essa mudança éelha Porque eu disse sempre que ele era mais difícil Ele se vinha Eu disse que ele tinha uma mão Ele disse que ele tinha mais duas vezes Ela disse que ele era mais的时候 foi muito bem Gente! Ele disse que ele disse que ele era uma mudança Depeuid! mais vou se me 8 mas não Eu quero te dizer, eu quero te dizer. Você diz que o mundo está em nosso corpo? Você está, você está. Eu acho que é uma pessoa que é um homem. A pessoa tem um tipo de malhares. A pessoa tem uma pessoa para fazer isso. Você está a dizer, eu sou. Eu falo que não há uma pessoa que não há nem uma pessoa. Eu sou mais um cara. Você está? Você está a dizer, você está a dizer? A gente não conseguiu ver os irmãos. Não conseguiu. Agora, e já é? Vamos continuar. Vem cá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você está no ar ? O que você está no ar ? Mas está aqui no ar. Não tem uma calça para você Será que você está no ar? Continua Estou sem recolher É... E aí, paga o chagulertal é por aí, que é isso aí, né? Vamos lá, que é isso aí? Nathinaik! Não! 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 Nathinaik! A CIDADE NOVA Amém. Doe em minho. É claro que não chamamos de verdadeirão, mas não é vergonhação? Sim. Não senti nada em mago para vergonhar. Aí é que era o plano de cada caminho. Não era assim. Não era assim, mas não foi assim. Vá na trama. Acho que não era tão apresentado. Mas nós não conhecemos esse trabalho. Aqui nós ficamos com o trabalho no trabalho. A gente não era tão caro. O que nós imaginamos? Que é? Que é isso? É isso, gente. Para o quê? Delel, bai? Delel, bai? Você não sabe o que quer? Tchau, tchau. Soitra. O que é? Isso é isso! Você quer que eu te ajude? Eu quero que você faça isso. Eu não estou a fazer isso. Eu não estou a fazer isso. Eu não estou a fazer isso. Você não está a fazer isso. Eu não estou a fazer isso. Deus está formando o amor Você diz que vai se dar umaاح aí Friends, não deixe-se, sobe sua raça Não! Mas eu preciso de se ensinar Como eu não tenho que se ensinar Então eu escolhe a nossa vontade Ela vai morrer Mas não é mais